E aí? Beleza? Aqui é o Carrilho, eu vou mostrar agora como fazer determinadas comidas no jogo. Primeiro, como eu precisava de ovos, eu abri um galinheiro aqui e trouxe o galo velho e a norminha para cá. Eles botam os ovos aqui, tu recolhe os ovos que tu usa em várias receitas. Por exemplo, entrando aqui no grill, eu tenho carne que eu botei aqui, ela já cozinhou. Está faltando só essa carne especial de elefante que eu peguei ali. Eu já tenho que eu colhi lá na minha horta esse vegetal aqui. Esses recursos aqui que são a resina, milho, ervas, batata. Essa carne aqui está podre, eu vou tirar. Aqui tem um alói, um consumidor e os ovos. E tem semente de café também que eu vou tirar daqui. Vamos apagar o fogo. Aqui está a comida. Vários tipos de receitas, cada uma. Essa aqui está completa, posso fazer. Essa também. Essa outra falta pimenta, que eu não tenho. Essa está completa. Essa ainda falta três itens. Essa falta dois. Pepe e peixe cozido eu posso conseguir, mas eu não tenho o pepino, a pimenta, sei lá. Essa bolacha eu já fiz, é só a água e o milho. Então vamos acender o fogo. Aí estão disponíveis as receitas. Posso fazer dez, vou fazer duas. Aqui posso fazer três. Vou fazer duas também. E aqui posso fazer uma. Vamos ver. Ó, dois snake, bubble snake, uma torta de porco, de carne de porco, mais bubble snake. E o monarch's cake, most notable, que know for sometimes having a tiny crow, a company eats a cake amongst the most vegetal, other foods made the nobility. Ó, coisa dos nobres. Ela dá vitamina C e D, e ela ajuda a equilibrar a vitamina C e D, e esse ajuda a equilibrar a vitamina A e B, e esse ajuda a equilibrar a vitamina A e C. São excelentes comidas aí que tu pode estar fazendo aqui no grill, tendo ovos, essa, tipo, isso aqui é um, como é que chama? Tipo uma, tipo aquela que faz farinha, né, cevada. E aqui o milho. Essas sementes, tu vai num free port e compra essas sementes lá no free port. Depois aí tu tem que pegar e plantar as sementes. Beleza? Gostaram da dica? Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um comentário, o seu like, e não esqueça também de me seguir na Twitch, o canal é Carrir da Boss. Um abraço do Carrir.